Criminosos promovem arrastão em plena luz do dia. Em um dos assaltos, um homem, ele precisou agir muito rápido para retirar o filho de dentro do carro. Daniel Penafirme, que é pai, deve ter acompanhado com muito desespero essas cenas, hein, Daniel? Imagens angustiantes que aconteceram na rua Gita, bairro de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Márcio dos Santos Teixeira, que é operador de máquina, teve uma fração de segundo para retirar o filho dele, bebê, criança de colo, da cadeirinha do banco de trás do veículo. Foi um arrastão que aconteceu nessa rua, dois carros foram roubados, inclusive o do Márcio, que é operador de máquinas. Ele estava com a esposa, que estava sentada no banco do carona, e o bebezinho no banco de trás, na cadeirinha. E ele se desesperou na tentativa de retirar o bebê. Retirou o bebê numa fração de segundo, porque os bandidos levaram o carro logo na sequência, quase que ele não consegue levar a criança embora, junto com ele, quase que os criminosos levam esse bebê, né? A polícia já analisou essas imagens aí do circuito de segurança, concluiu que tem a identificação já de um desses bandidos, está tentando identificar agora os outros bandidos. Foram levados dois carros, além de pertences dos motoristas que passavam ali, Rua Gita, bairro de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, e por pouco não foi levada essa criança. E o detalhe, meu amigo Dudu Camargo, olha só, o rapaz tinha acabado de comprar esse carro. Comprou o carro há 15 dias. O cara é operador de máquinas, ganha um salário baixo, juntou dinheiro, estava levando o carro para a primeira revisão, a revisão dos 15 dias, e acontece isso, saiu no prejuízo danado. Menos mal que está vivo e que conseguiu salvar o seu bebezinho. Agora fica a dica para quem tem criança pequena, sempre mantenha alguém no banco de trás. Esse negócio é deixar só a criança pequena no banco de trás com a cadeirinha, é perigoso justamente por causa desse tipo de situação aí, ó. Então, você tem o casal ali, tem alguém dirigindo, o outro vai no banco de trás com a criancinha. A gente sempre fez isso lá em casa, pelo mais absoluto medo mesmo.